Qual é a situação necessária para o Timor-Leste declarar o estado de emergência? O estado de emergência é importante. Ou sai nesse estado de emergência, Itália, Portugal, ou sai uma bando. Sai, a polícia cai. Por enquanto, o governo Tete, o presidente explica, o primeiro explica, Fulaida, Fulaida Maguitare. Se a situação de aguentar, o estado de emergência. Se é pior, tem que aumentar o estado de emergência. Portanto, o estado de emergência é importante. Para o poder do governo, se o governo acarrega-lo, por exemplo, Itália Bélia mostra o político demais, o partido político demais, Ramalho. Líder do Brasil tem que aumentar. Mão bote Xanana, Mão bote Maria Alcatíri, Mão bote Tauro Matarruac, Líder do Partido Cercélico, e não mostra o presidente da república, tem que retar a estratégia nacional. Se o estado não precisa de 2 bilhões de dólares, já sai 2 bilhões de dólares. Mas tem que ir a plano, estudo, para atacar problemas, e a estrada-rua, em inglês, two-track. O que significa isso? Ataca o coronavírus, não é? Mas temos apoio para a economia. Isso é o setor privado. Isso é o setor privado, não é? E há dívidas, perdoa as dívidas. Isso é o diálogo com os bancos. A situação é uma crise, não é? BNU, Mandiri, BNC, não é? Fulfulam cobram, não é? Tem que congelar aquelas. E o governo, tem que fazer a negociação, com o Mandiri, com o BNU, tem que fazer a dívida, mas não é? Ou perdoa-te a dívida, o governo está acabando, conforme. Para os bancos, não é? Então, a AMI continua a emprestar. Mas os bancos, eu não juro, não tem que pagar mais. O BNU, 8%, 10%, 14%. Bem, se ele não juro, o Banco Estado tem que tomar 1%, durante a crise. Na rua, não tem que pagar mais. Conta a eletricidade, perdeu a conta da eletricidade para o hotel. Também, o hotel tem que continuar louco. O hotel Timor, tem que pagar 30 mil dólares para a eletricidade. Então, tem que pagar mais. Ajuda o hotel, ajuda a Timoplaza. Também, tem que pagar os serviços. Ajuda a Angunas, ajuda o táxi, ajuda o micro-LED, ajuda, 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 repolho, voce, combustível, transporte, transporte. Então, o governo tem que pagar e pagar mais. Ajuda o coronavírus, mas a economia. Mas, a casa, tem que pagar 10 milhões de dólares, tem que pagar. Tem que pagar 500 milhões de dólares. e, tem que pagar. Tem que pagar. Ajuda, orçamento, e mais 500 milhões de dólares para emergência, economic recovery. Depois, 2021, acai tem que pagar. Acai tem que pagar. Tem que pagar, acai. Acai paran, ENTくanesуда, aqui es KSEH. Acai Rona, NGO Barum, o Balotet, o na Belo Acai inicial. O Sr. Sira é o Banco Federal americano, e o Sr. Sira é o McManon, e o Sr. Sira é o Vale Boatida. Então, o Sr. Sira dinamiza a economia. Não é mais importante. O Sr. Sira é o Conselho do Estado. O Sr. Sira é o Conselho do Estado. Decisão, o Sr. Sira é o Conselho do Estado. Nesse momento, a opinião, recomendação de presidente, se ele para a decisão. Mas o Sr. Sira é o Sr. Sira é o Brasileiro, que é a reunião hoje, e o Sr. Sira é o dia e o Sr. Sira, de que o Sr. Sira é o dia e o dia e a lei para o Parlamento. E o Parlamento era o dia para o debate e depois a prova. O Sr. Sira é o presidente, a corona e a mídia, o presidente, o Estado e a emergência. você não sai quinta-feira. Mas eu tenho que explicar para o povo. Nela significa Bando Loja Cira. Loja Cira continua louca. Claro, isso é uma medida quando vai em loja, tem que cuidar. Faz limão, loja mostre em carré, ia carrega álcool em bar para faz limão. Lali cada um malu, aham, ia. E depois o carro mais aumenta tanto. Portanto, o governo não sai, orçamento só sai moro. Portanto, o importante ali é que protege a Amparabele Moras.